Vamos com o Alfredo Neta. O Alfredo tem mais informações pra gente do setor policial. Alfredo, é com você. Ana, ontem a polícia levou um quarteto lá pra DEPAC por conta do tráfico de drogas. Uma residência na Travessa N que estava sendo cuidada após ser denunciada no telefone 90 de estar servindo como ponto de venda de entorpecentes acabou sendo revistada pela polícia militar. A Força Tática fez campana e avistou um carro parar na casa, o passageiro do carro descer, pegar algo, voltar, correndo pro veículo e o veículo saindo disparada. A Força Tática conseguiu abordar esse carro. Dentro do carro, dois homens, um deles estava com alguns entorpecentes no bolso e dinheiro. Os mesmos confessaram que teria comprado entorpecente na casa e iria vender. Os dois foram levados até a residência, aonde haviam mais dois homens no interior da casa. Lá, os policiais fizeram a revista e precisaram do apoio do Canil Setorial, o esquadrão que trabalha com cães farejadores. Lá, um cão farejador apontou uma vasilha vermelha com mais entorpecentes, aonde foi achado porção de maconha, cocaína e crack e dinheiro. O morador da residência, um homem de 35 anos, recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e os outros três confessaram que eram usuários. E acabaram recebendo aí voz de prisão por posse de entorpecente para consumo próprio. Após prestar depoimento, três foram liberados para responder o processo de liberdade e um seguiu preso em flagrante. E também, Ana, tivemos uma moto recuperada pelo Getan, o pelotão de trânsito com motos, que acabou passando ali pelo bairro Vila Verde, durante a noite de sábado, encontrou essa moto abandonada e durante checagem na placa, perceberam que a moto era produto de furto. Uma moto Yamaha que havia sido furtada na área central de Três Lagos na sexta-feira e foi abandonada no sábado ali no bairro Vila Verde. E para finalizar, Ana, tivemos ontem um homem que deu entrada no Hospital Auxiliadora com um ferimento de faca no abdômen. Ele foi por meios próprios. A Polícia Militar foi chamada por volta da uma hora da manhã dessa segunda-feira para comparecer no Hospital Auxiliadora após esse homem ir até o Hospital Auxiliadora na emergência pedindo por socorro com ferimento no abdômen. De acordo com as primeiras informações repassadas aos policiais militares, o estado de saúde desse homem inspirava gravidade devido ao local da facada e também pela hemorragia com que ele tinha. O homem segue em observação. Ainda não tivemos atualização do quadro dele e a qualquer momento a gente volta com informações no site JP News para atualizar sobre esse esfaqueamento. o quadro clínico da vítima e o que ele conseguiu relatar ali para o corpo médico para que esses médicos repassassem para os policiais militares. Onde foi o crime e qual foi a motivação e se foi repassada a identidade do suspeito de ter cometido esse esfaqueamento na noite de ontem, Ana. Essas foram as principais notícias do setor policial. Uma ótima manhã para você, para o Antônio Luiz e mais informações no TVC Agora e também no site JP News. E aí